Música Galera, hoje eu estou aqui, no bairro da Vila Colossar Esse aqui é um imóvel sobrado enorme, duas vagas de garagem Aí tem esse corredor aqui que tem um quintal Um quintal bem amplo, tá? Vamos entrar aqui na sala Olha o tamanho dessa sala aqui Sala ampla A janela toda em madeira Muito bacana aqui esse estilo de nó Aí tem uma sanca aqui rebaixada Olha aqui, você pode fazer uma sala aqui para dois ambientes Você pode fazer uma sala de estado Show de bola, olha o tamanho dessa casa Enorme, enorme, enorme Uma escada Olha só Tem uma família grande aí, né? Cabe muitas pessoas aqui Casa grande para quem busca espaço, conforto para a família Tem um lavabo aqui Tem um lavabo aqui O tamanho desse lavabo Bom de casa mais antiga, né? Que você tem amplitude, né? Em todos Olha o tamanho dessa cozinha Tá com móveis planejados Olha, são duas janelas E aí tem uma porta que dá o acesso ali no quintal, né? Tem um quintalzinho Cerâmica, tá? O piso Porta de madeira Essa porta é muito boa E olha, tem a lavanderia Aí já tem uma área gourmet Para você fazer um churrasco, né? Para a família Convidar os amigos Os familiares E tem tipo um porãozinho aqui, né? Muito legal o porão Você pode guardar sua bagunça Tinta Para se for reformar Guardar piso Azulejo Já tem a pia Só colocar a torneira Churrasqueira carvão Muito legal, ó Bem feitinho Vamos subir aqui Olha o tamanho Essa casa aqui O proprietário Ele foi morar no interior Ele vai buscar A qualidade de vida melhor E aí ele construiu essa casa Tá tudo averbado, né? Documentação tá ok Ó, esse é um dos dormitórios Grande Esse aqui é o primeiro Que eu tô mostrando Ó, tem o segundo Olha o tamanho desses quartos Pé direito aí é alto Como vocês podem ver A janela é limpa Então dá uma luminosidade Ventilação Pisa em madeira mesmo Muito legal Bem feitinho Toda pintadinha O mais legal Que tem o sótão Tá vendo? Aqui o sótão Você pode fazer a biblioteca Uma sala de cinema Pode guardar Também algumas bagunças Se você preferir Muito grande essa casa aqui Muito show de bola Tem um banheiro social Tá com box Tá bem legal Vocês não vão acreditar Olha o tamanho desse quarto Do casal Quarto enorme Enorme Olha só o tamanho Dá pra criar outro quarto Aqui Olha o tamanho disso Pé direito Olha que legal O tamanho desse banheiro Aqui, tá? Ele era dono de loja Por isso que tem Esses manequins aqui Dá até pra pôr uma banheira Banheira Dá pra fazer Olha o tamanho Cara, eu tô achando Que esse quarto aqui É quase o tamanho De um apartamento Que vende hoje Aqui você pode fazer Um closet Pode colocar um closet Aqui Fazer um closet Tudo Tá vendo? Fica bem bacana Já pensou acordar também Com essa varanda aqui? Olha o tamanho disso Você acorda e vem Olha só Que show de bola Tá vendo? Vou colocar ainda, tá? O guarda-corpo Vou colocar Deixar tudo certinho E, ó Muito pertinho ali, ó Aqui a Avenida Nordestina Aqui pra quem não conhece Presta transporte público A padaria Estrela do Lagiado Lá Que é uma das padarias Bem renomadas aqui Fica bem pertinho aqui Fica Vou dizer pra você Que é 800 metros Tá? Bem próximo aqui Da região Dá mais um visual Nesse quarto aqui Porque, meu Deus Impressionado com o tamanho Desse quarto aqui Show de bola Tudo bem? Gostaram do imóvel? Show de bola, né? Fica aqui na Vila Nova Coruçá Atravessa da Nordestina São três dormitórios Duas vagas de garagem Como vocês viram no vídeo E pra saber mais informações Entra no nosso canal Se inscreve Ativa o sininho E vocês vão estar recebendo De primeira mão Todos os imóveis Com todas as informações Eu sou Jorge Cabucho Corretor da Défica dos Imóveis Que fica localizado Na Rua Colonial das Missões 216 Aqui na Vila Carmosina Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri